Putão, Vandinho Shake é foda, quando ele lança no YouTube é certo de bater visualização Mulher que é porra, aí te mato, não tem jeito Diz que eu sou pura perfeição porque eu sou da favela Sabe que a isa safada bota firme nela Não sabe do que eu sou capaz Passa o chupiquete, coisa louca Desço com a boca Chacoalho a bunda e chupa a porra toda Passa o chupiquete, coisa louca Chacoalho a bunda e chupa a porra toda Passa o chupiquete, coisa louca Desço com a boca Chacoalho a bunda e chupa a porra toda Passa o chupiquete, boca louca Porra louca Chacoalho a bunda e vem com a boca Passa o chupiquete, boca louca Porra louca Chacoalho a bunda e vem com a boca KF na Foz, Vandinho Shake lançando Só áudio pornográfico Vamos de Curi pra elas Diz que eu sou pura perfeição porque eu sou da favela Sabe que a isa safada bota firme nela Não sabe do que eu sou capaz Passa o chupiquete, coisa louca Desço com a boca Chacoalho a bunda e chupa a porra toda Passa o chupiquete, coisa louca Desço com a boca Chacoalho a bunda e chupa a porra toda Passa o chupiquete, coisa louca Desço com a boca Chacoalho a bunda e chupa a porra toda Passa o chupiquete, boca louca Porra louca Chacoalho a bunda e vem com a boca Faz o chupiquete, boca louca Porra louca Chacoalho a bunda e vem com a boca Pode preparar a perereca Diz que solta a putaria, ela fica suadinha Ela é pura perfeição, ainda é de favor E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto